E aí pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, amanhã de quinta-feira nós estamos hoje aqui na rodovia, como que é o nome dessa rodovia? Presidente Tancredo Neves. Presidente Tancredo Neves. E olha só, nessa rodovia que liga São Paulo até Jundiaí, tá? É como se cortasse por dentro, ela fica paralela em Anguera, a rodovia Bandeirantes. E como vocês estão observando aí, está tudo parado. O que aconteceu? Será um acidente? Será manutenção na pista? Acredito que manutenção não faria isso, né? A gente acredita que possa ser um acidente, ó. Quem tá vindo de lá pra cá tá tudo movimentado, mas quem tá caindo no sentido Jundiaí tá tudo parado, né? Vamos ver quanto tempo a gente vai ficar parado aqui nessa rodovia. aqui é uma área bem bonita que vocês estão vendo, ó. Tem muito verde, né, gente? E é isso, vamos aguardar aí pra ver, né? Pra gente prosseguir nosso destino. Eduardo, vou te pedir um favor. Tá bom, gente? É isso, gente. Eu vou ficando por aqui, ó, mas daqui a pouco eu volto mostrando mais coisas aí das rodovias do Brasil pra vocês, hein? Fiquem ligados aí. Bom, gente, ó, como eu falei pra vocês, a rodovia começou, os carros começaram a andar, ó. Não ficamos parados, não. Não deu nem cinco minutos. Que bom, né? Acredito que é manutenção na pista mesmo. Então vamos prosseguir viagem, tá? Pedir pro nosso motorista aí ligar o carro pra gente prosseguir a viagem até nosso destino. Vamos aguardar. Que bom, né, que nós ficamos muito tempo parados. É manutenção, gente. Descobrimos aqui. Menos mal, não foi acidente, tá? Vamos ficando por aqui. A qualquer momento a gente volta. Se inscreva no canal, se não é inscrito, ativa o sininho, dá seu like, seu joinha, pra não perder nosso vídeo e nos acompanhe nas nossas redes sociais.